Vamos conferir aqui um box desse painel LED triangular RGB da Kabum, Kabum Smart, uma linha de casa inteligente aí. Ele é compatível com o Google Assistente e com a Alexa também. Cada caixa dessa aqui vem em 6 unidades aqui. Ele é estilo um Nano Lift, né? Mas não é igual aquele Nano Lift original, né? Tem algumas funções que são mais reduzidas. Esse daqui foi um excelente custo-benefício que eu achei, eu consegui comprar ele aqui. No site diz que era R$249 cada um, esse era o preço parcelado. E eu consegui comprar por R$484 os dois aqui à vista já com frete aqui pra minha região. Na Caba é muito difícil ter frete grátis. Então vamos aqui conferir algumas especificações que tem aqui na caixa. Por exemplo, aqui tem as especificações. Você pode dar uma pausa aí e dar uma lida. Aqui vem dizendo que vem na caixa, que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui no outro lado, Kabum Smart. Aqui vem dizendo que é automatação, LEDs RGB, sincronização com música, ajusta de cor e intensidade, controle diretamente pelo aplicativo, como eu vou mostrar pra vocês, fácil instalação e o temporalizador também, caso você queira desativar ele. Então bora abrir aqui a caixa dele. Lembrando que caso você queira comprar, tem link aí na descrição do vídeo. Olha só, aqui nós já temos um manualzinho, Kabum Smart. E aqui já vem os painéis, né? Aqui, ó, formato triangular. É um material ok, né? Pra faixa de preço. Não dá nem pra comparar com o Nano Lift original. Apesar que eu nunca tive, mas deve ser um material mais top, né? Mas eu tô se baseando também em alguns reviews que eu vi. Aqui são as placas, né? Onde a gente vai tá ligando um a uma. Tem um plástico aqui em cima. Mais placa, três, quatro, cinco, seis placas. E aqui nós temos a fonte. A fonte parece que tem um ledzinho aqui. Aqui tá a fonte dele. Cabo aqui, um tamanho ok. Tamanho vai ser... Vai dar tranquilo aqui. Cheirinho novo. Aqui nós temos essas outras peças. Que tem muita peça aqui, por sinal. E também aqui com cola 3M, né? Que é pra gente colar na parede aí mais de boa. Eu não vou mostrar a instalação dele colado ainda. Porque eu vou mostrar só ligado. Porque ainda vou decidir, ainda vou colocar. Aqui nós temos... Aqui nós temos algumas conexões, né? Provavelmente isso aqui vai ser as conexões. Vai conectar uma peça à outra. E aqui a controladora. Onde dá pra controlar manualmente aqui. Caso você não queira controlar pelo aplicativo. Mas tem um aplicativo que eu vou controlar pelo app. E na caixa é isso que tem. Eu não vou abrir esse outro aqui porque eu não vou instalar agora. Eu vou ligar esse daqui e mostrar pra vocês aqui o aplicativo dele. Pronto, galera. Acabei de conectar tudo aqui as pecinhas. Bem tranquilo. Sobrou algumas peças aqui porque ainda não vou colar na parede, né? Ela tem essas pecinhas aqui que é pra gente conectar. Tá? Pra você colocar pra ele ficar fixo. E também tem uns chipzinhos que é só você colocar aqui. É bastante tranquilo a montagem. Bem simples mesmo. Aí ele fica piscando assim que a gente liga. Agora a gente vai aqui no aplicativo da Kabum. Vou colocar aqui pra gravar a tela. Agora a gente vai aqui no aplicativo da Kabum. Tem tanto pra Android como a iOS. Vamos aqui em abrir. Eu já fiz aqui meu registro. E vamos agora em adicionar dispositivo. E agora vai pedir algumas permissões. Agora vamos colocar aqui qual é o tipo de dispositivo. Então vamos procurar aqui a opção aqui correta. Aqui fonte de luz, Wi-Fi. Aqui vai pedir pra gente conectar nosso Wi-Fi. Nome do Wi-Fi. Vamos ativar aqui as permissões pra ele ver. Wi-Fi é permitido durante o uso. Ele vai ver aqui meu Wi-Fi. Agora vamos colocar a senha. Tá piscando rapidamente. Então pessoal. Agora ele apareceu aqui no aplicativo. O painel LED Kabum Smart. Vamos clicar aqui em adicionar. Agora ele vai sincronizar aqui no aplicativo. Tá começando a sincronizar. Vamos aguardar esse processo aqui. Pra gente mostrar os modos de luzes que ele tem. Pronto. O painel LED adicionado. Se a gente quiser modificar esse nome. Pode modificar. Pra gente quando for configurar com a Alexa. Vamos dar um concluído aqui por enquanto. E aqui no aplicativo. Já vai estar sincronizando aqui agora. Vamos aguardar. Pronto. Aqui a gente pode ajustar tanto o brilho. Se a gente quiser mais forte ou mais fraco. Assim fica bem fraquinho. Deixa eu apagar essa luz. Como que fica? Pera aí. Pronto. Aqui ó. Nós estamos em 100%. Eu apaguei a luz pra vocês verem melhor. Você pode estar baixando o aplicativo. Ele vai ficando bem apagado. Aqui a gente pode mudar a cor. Aqui você pode selecionar a cor que você quiser. Deixar aí no seu setup. Ele é bastante forte. Acho que em 100% onde eu for colocar. Acho que não vai ficar muito bom não. Você pode estar customizando algumas cenas. Apesar que já tem algumas aqui pré-definidas. Fica piscando. Tem vários modos aqui. Você pode estar mexendo pelo aplicativo. Inclusive você pode estar customizando. Colocando aí flash. O dia que você quiser. Deixar aí. Você pode estar colocando né. Isso aí vai muito do seu gosto. Tudo isso aqui pelo aplicativo aqui. E agora vamos adicionar aqui na Alexa. A gente vai aqui no aplicativo da Alexa. Vamos escolher a Skill. Vamos aqui na Skills e Jogos. E vamos pesquisar a Skill da Kabum. Para a gente sincronizar aqui na nossa Alexa Kabum Smart. Apareceu aqui Kabum Smart. Vamos ativar para o uso. E agora vamos vincular a conta do Kabum Smart com nossa conta Alexa. Pronto. Agora se a gente autorizar aqui no aplicativo. Que a Skill já foi vinculada a nossa conta agora. Por exemplo. Se a gente dar o comando de voz agora. Após ela detectar aqui os dispositivos. Inclusive a gente dá para mudar esse nome né. Vamos aguardar ela sincronizar aqui. Que a gente vai poder desligar, ligar, mudar de cor. Fazer o que quiser. Com o comando de voz. Pronto. Já configurei aqui no aplicativo da Alexa. Agora vamos dar um comando. Alexa, desligar painel LED. Olha só. Desligou. Alexa, ligar painel LED. Já ligou. Alexa, painel LED cor azul. E ela mudou para cor azul. E nisso aí a gente já pode estar configurando. Fazendo todos os comandos de voz diretamente do aplicativo Alexa. Qualquer dúvida galera. Deixem aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.